E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Quando Jesus veio para a terra como humano, ele imitou com perfeição a personalidade de seu pai. Por isso, quando aprendemos sobre Jesus, conseguimos conhecer e amar a Jeová. Além disso, os ensinamentos de Jesus e o modo como ele orienta as congregações aqui na terra, nos ajudam diretamente. Jesus nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Jeová. E a morte de Jesus acabou beneficiando a todos nós. De que maneira? Quando Jesus foi ressuscitado, ele ofereceu o valor de seu sangue como sacrifício perfeito para nos purificar de todo o pecado. 1 João 1,7 É um rei poderoso e imortal. Com certeza, a cabeça da serpente será esmagada. Vai ser um alívio para todos os servos de Jeová quando Satanás for destruído. Mas até esse dia chegar, não desista. Confie em Jeová e tenha certeza de que ele vai usar o descendente da mulher para trazer muitas bênçãos para todas as nações da terra. Gênesis 22,18 Para recordar, Jesus acabou beneficiando a todos nós. De que maneira? Quando Jesus foi ressuscitado, ele ofereceu o valor de seu sangue como sacrifício perfeito para nos purificar de todo o pecado. 1 João 1,7 1 João 1,4 1 João 1,7 Obrigado.